É uma boa soma. O movimento está cada vez mais baixo. Não sei se vamos conseguir arcar com as despesas por muito tempo. É só uma fase. Vai melhorar. Esse disfarça as restas. Vou acabar notando que está de olho nas moedas deles. Que em breve serão nossas. Não sei se é uma boa ideia. Acho a melhor ideia passar fome. Os rebeldes agindo foi péssimo para os nossos negócios. E eu sou muito rica. Parou de chantageá-la. O pai nos flagrou. Aí o marido quase me pega com ela na cama. Não quero morrer apedrejado. Enfim, um pouco de juízo. Não temos outra opção. A próxima vítima será a hospedaria do estrangeiro estranho. Retira o que eu disse. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já conhece a Bel? Filho de Chusa? Só de nome e de fama. Shalom. Shalom. Seja bem-vindo à cidade. Obrigado. Vivo bem em Damasco, mas é sempre muito bom botar para casa. E você, Filo? O que o traz a essas bandas? Minha inquietude? Gosto de viajar, ampliar os meus conhecimentos sobre o mundo e as pessoas. Estava curioso. Era para conhecer o templo. Uma obra admirável. Sem dúvida. O velho Herodes não poupou esforço na tentativa de agradar a Deus. Creio que não ficou na história como um homem temente ao Senhor, né? Dizem que era tão cruel quanto atormentado. Fiquei curioso. É sobre o Nazareno que tanto falam. Jesus? Já ouviram falar dele na Alexandria? Vejo que também o admira. Só ouvi rapidamente quando esteve em Jerusalém. Mas pelo que percebo, a fama dele cresceu muito desde então. Soube que realiza feitos admiráveis. Gostaria de conhecê-lo e saber... Saber um pouco o que pensa. Pelo que me contaram, o sumo sacerdote odeia. Então, já gosto dele. Tchau. 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 Tchau.